Venho de longe trazendo alegria Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei pra cuidar de você Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei pra cuidar de você Pro meu caminho venha sem medo, não há segredo pra se desvendar Tudo é tão simples, tudo é nobreza, tudo é beleza, pode chegar Você é pura como as flores, não tem espinhos pra me machucar Me abrace forte, entre no meu barco, que pro horizonte vamos navegar Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei pra cuidar de você Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei pra cuidar de você Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei pra cuidar de você Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei pra cuidar de você Pro meu caminho venha sem medo, não há segredo pra se desvendar Tudo é tão simples, tudo é beleza, pode chegar Você é pura como as flores, não tem espinhos pra me machucar Me abrace forte, entre no meu barco, que pro horizonte vamos navegar Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei pra cuidar de você Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei pra cuidar de você Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei pra cuidar de você Eu hoje acordei muito tarde pra ir ao trabalho Estava tomando café quando alguém te chamou Abri a janela e me disse que era um florista Pediu que assinasse um recebo e um buquê me entregou Na carta que acompanhava eu notei o seu nome E tive uma imensa vontade de abrir para ler Mas só de pensar que você pode amar outro homem Rasguei o envelope e tentei bem depressa esquecer Sei que era verdade As flores em cima da mesa falavam em saudade Sei que era verdade As flores em cima da mesa falavam em saudade Sei que era verdade Sei que era verdade Sei que era verdade As flores falavam em amor, em loucura e saudade Sei que era verdade Deixar 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 que o orgulho falasse mais alto que o amor Mas vi Mas vi que o homem que tem sentimentos sinceros Lutar por quem ama só faz aumentar seu valor Deixei Deixei estas rosas sem nome em cima da mesa Mais tarde Mais tarde Mais tarde você vai chegar sem saber do que eu sei E vou pouco a pouco fazer E vou pouco a pouco fazer que você compreenda E vou pouco a pouco fazer que você compreenda Sei que era verdade As flores falavam em amor, em loucura e saudade Sei que era verdade Todos me perguntam Por que sou tão triste Por que não consigo sorrir Guardo só pra mim Esse meu segredo Que ninguém jamais vai descobrir Eu amo alguém demais sem esperança Alguém a quem não posso confessar Tem que ser assim Porque o seu amor Pertence ao melhor amigo meu Pertence ao melhor amigo meu Um dia olhei nos seus olhos Não pensei que fosse me apaixonar Agora não sei o que faço Por mais que eu desfaço Por mais que eu desfaço Eles podem notar Eu reconheço o meu erro Mas tudo na vida pode acontecer Eu vou seguir Eu vou seguir meu caminho Sofrendo sozinho Em busca de alguém Em busca de alguém Alguém que me dê seu carinho Que esteja sozinho Assim como eu Um dia olhei nos seus olhos Não pensei Não pensei que fosse Não pensei que fosse me apaixonar Não pensei que fosse me apaixonar Agora não sei o que faço Por mais que eu desfaço Por mais que eu desfaço Por mais que eu desfaço Eles podem notar Eu reconheço o meu erro Mas tudo na vida pode acontecer Eu vou seguir meu caminho Sofrendo sozinho Em busca de alguém Alguém que me dê seu carinho Que esteja sozinho Assim como eu Alguém que me dê seu carinho Que esteja sozinho Assim como eu Alguém que me dê seu carinho No silêncio do meu quarto Minha mãe me viu chorando E veio me abraçar Seu olhar ficou parado Seu olhar ficou parado Com o ar preocupado Ela também chorou Lhe falei dos meus problemas Que a garota que eu amo Não pode me amar Ela vive na riqueza E eu vivo na pobreza Seus pais não querem deixar Minha casa não tem telefone Minha mãe nunca teve empregada Eu não tenho um carro de luxo Para os seus pais Para os seus pais Eu não passo de nada No palácio onde ela mora Tem mordomo, piscina e pomar E na sua gaiola E na sua gaiola de ouro Sem amor Também vive a chorar Pobre menina rica Tenho pena desse seu viver Vou lutar contra tudo que existe Para que um dia eu tenha você Pobre menina rica Tenho pena desse seu viver Vou lutar contra tudo que existe Para que um dia eu tenha você Lhe falei dos meus problemas Que a garota que eu amo Não pode me amar Ela vive na riqueza E eu vivo na pobreza Seus pais não querem deixar Minha casa não tem telefone Minha mãe nunca teve empregada Eu não tenho um carro de luxo Para os seus pais eu não passo de nada No palácio onde ela mora Tem mordomo, piscina e pomar E na sua gaiola de ouro Sem amor Também vive a chorar Pobre menina rica Tenho pena desse seu viver Vou lutar contra tudo que existe Para que um dia eu tenha você Pobre menina rica E eu morre Pobre menina rica Pobre menina rica Lá vem a menina feia De braços dados com o pai Ninguém na festa repara Ninguém lhe diz como vai Lá vem a menina feia E senta num canto calada Com um ar tão triste e distante De quem nunca foi amada E quando uma amiga pergunta Se ela dormiu com alguém Ela sorri e garante Que faz amor muito bem Mas no fim da festa ela volta Pra sua casa sozinha Sonhando ser cinderela Que uma noite foi rainha Ela nem desconfia que eu a amo E que eu só queria lhe dar a mão Mas a menina feia não sabe ver E a beleza está em seu coração Ela nem desconfia que eu a amo E que eu só queria lhe dar a mão Mas a menina feia não sabe ver E a beleza está em seu coração Recorta fotos de artistas E cola em sua parede Pra que a beleza alheia E que ela possa matar sua sede Olha pro pai com ternura E se lembra em sua dor E este é o único homem E sempre lhe dar a mão Ela nem desconfia Ela nem desconfia Que a beleza está em seu coração E que eu só queria lhe dar a mão Mas a menina feia não sabe ver Que a beleza está em seu coração Ela nem desconfia que eu a amo E que eu só queria lhe dar a mão Mas a menina feia não sabe ver Que a beleza está em seu coração Você vive me dizendo que não gosta mais de mim Que não sirvo pra você e que tudo está no fim Você critica meus defeitos, não vê minhas qualidades Você diz que eu já não presto Mas eu sei não é verdade Muitas águas já rolaram Muitas águas vão rolar Pense antes de ir embora Se não vai querer voltar Muitas águas já rolaram Muitas águas vão rolar Pense antes de ir embora Se não vai querer voltar Pense antes de ir embora Se não vai querer voltar Reconheço não é fácil Uma vida em comum É difícil para nós É difícil para nós Difícil para qualquer um Mas meu bem não se esqueça Você por isso já passou Disse adeus e foi embora Mas depois você voltou Disse adeus e foi embora Mas depois você voltou Muitas águas já rolaram Muitas águas vão rolar Pense antes de ir embora Se não vai querer voltar Muitas águas já rolaram Muitas águas vão rolar Pense antes de ir embora Se não vai querer voltar Muitas águas já rolaram Muitas águas vão rolar Pense antes de ir embora Se não vai querer voltar Muitas águas já rolaram Muitas águas vão rolar